Agora vamos lá, BBB, ex-BBBs icônicos voltam para o programa em ação. O jornalista Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, noticiou uma novidade do BBB 25. A Globo irá convidar ex-participantes icônicos do BBB para relembrar cenas marcantes de suas edições. A dinâmica será chamada História de Ex-Brother. E um nome que protagonizou uma cena muito lembrada, vai rever o lance e contar sua visão sobre aquele momento. É um VAR histórico, digamos assim. Ah, chamo o VAR, vamos rever ali. Quem você acha, Leão, que vai estar nessa ação aí? Primeiro, você gostou da ideia? Olha, eu adoraria ser o VAR. Aí eu iria para o BBB para ser o VAR. Mas... Ah, eu acho interessante. Eu acho interessante, porque... Mas não vai ser no BBB, vai? Ou vai ser uma coisa a parte, um programa a parte? Vai ser no BBB. Vai ser no BBB? É. Pelo que a gente entendeu, vai ser no programa e nas redes sociais. Ah, eu achava que ia ser uma coisa a parte, acho que seria mais legal. Um outro programa, um adendo ao BBB, acho que seria mais legal. Mas, enfim, vamos em frente. É mais um quadro, mais uma coisa para encher ali, talvez o programa. Talvez seja isso. Tem dias, né? Mas quem você quer que volte, então, Leão, para a gente analisar ali as cenas? Deixa eu ver. Nossa. Bom, queria ver o Jean Wyllys de volta. Queria ver... Sei lá... Pessoas que atreitaram muito. O Diego Alemão, né? Dá para ver como é que ele está e tal. Acho que seriam pessoas que foram bem marcantes ali no BBB. Verdade, verdade. E, ó... Eu acho que vai voltar a Sol, daquela cena dela cantando o Yarno Ou, lembra? Tem uma prova de resistência, eu acho. Tem uma briga também muito boa, de uma prova de resistência também, que é a do Bambam. É, que eu acho que a menina fala, ah, meu corpo é blindado, sua praga não pega. Lembra disso? Acho que volto também. Tem que ser uma cena, né, que marcou. Tem a volta do Mau Mau, lembra disso? Que o Mau Mau saiu e aí depois a Maria, com quem ele ficava, namorou outro cara lá dentro. Acho que pode ser uma coisa interessante também. Ó, estão falando aqui da Iris Stefanelli, né? Ah, a Jose Pires falou do Gil, do Basculio, da briga do Basculio, do Gil do Vigor. Ai, maravilhosa. O Gil tem várias séries legais, né? É, eu acho que do 20 pra cá, né? Eu acho que tem muita coisa, né? Muita gente interessante, né? É o Gil, um... Acho que vale a pena. Vamos pensar então do 20 pra cá. Tem a cena do pessoal entrando e o Caio falando, é pipoca ou camarote? Aí a Camila de Lucas fala, camarote. Aí ele faz, poxa, desculpa ela. Ah, então eu não sou tão famosa assim. Ela fala zoando ele. A melhor coisa pra mim é o Caio Caloteiro revoltado com o documentário da Britney Spears. Quando ele descobre o movimento Free Britney. E aí ele fica muito nervoso. Quer que volte alguma coisa da Carol com o Caio? Acha que vale a pena rever alguma cena da Carol com o Caio? Que virou meme? É, eu acho que pode ser legal. Aquela cena dela com o Lucas, né? Ela humilhou o Lucas. Eu acho que é horrível. Mas é forte, né? É um momento forte. Que mostra todo o preconceito. Ó, a Ana Laura falou, e é verdade, a volta da Ana Paula Renaud e da Gleice. Ah, é maravilhosa. Aí... Aí é bom. Tem a prova da Ana Clara e do Caizar, também. Ah, é verdade. O Caizar sempre, tudo de bom, né? E eles... Eles, como é que é o nome? Acabaram... Eles quebraram recorde, né? Acho que eles foram os participantes que ficaram mais tempo fazendo prova. Tem muita coisa legal, eu acho. Dá pra... Dá pra voltar... É aquele caudal... Acho que foi antes do Lynch. Aquele Fernando Moreno, Luiz... Até hoje, acho que tá casado com aquela moça loira. Esse é a Adriana, que ela chama. Não lembro do outro lado. Fernando? Ah, eu sei qual é que você tá falando. O que é careca? Fernando Medeiros. Fernando Medeiros, né? Que levantou o edredom... É um careca. É. Isso. Que apareceu uma parte e tal. Ele é bem bonito mesmo. Tem bastante coisa, né, Leão? Porque também, né, gente? Vamos combinar. Já vamos para a 25ª edição do BBB. É. Aí, realmente... Por exemplo, assim, Grazi Massaterra de novo. Sabrina, né? Verdade, verdade. A Juliana Alves. Tem gente que não sabe que a Juliana Alves participou do BBB. O próprio Jean Williams, como você citou também. As pessoas não sabem. A Solange. Nossa, vai ser muito bom, gente. Eu tô botando fé nesse quadro aí. Vamos ver se vai ser... Vai ser bom. Vamos ver se vai ser... Falaram da Cida das panelas. Eu amava ela acordar. Lembra que ela acordava as pessoas com tampa de panela? Lembra que ela acordava. O BBB já teve muita coisa boa, gente. Queria um... Marcelo Dourado. O meu momento favorito do Dourado é quando eles vão para um cinema. Eu não lembro se na época já era cinema do líder. Mas talvez você lembre, Leão, que eles assistiram o filme e o Dourado achou muito ruim. E aí ele fica assim o tempo todo. Nossa, que filme ruim. Muito ruim. Muito... Ele fica com cinco minutos só falando mal do filme. E é só isso que ele faz. Ele só sabe reclamar. Eu comecei... Ele juro. Ele fica com cinco minutos. Que filme ruim. Muito ruim. Muito ruim. Enfim. E a participação do Dourado... Fala, Leão. Desculpa, te interrompi. Não, eu sempre achei ele meio... Nunca fui muito forte. Eu sempre achei ele meio violento. Meio... Na primeira participação. Ele participou duas vezes. E aí já na segunda... A única coisa que eu me lembro dele... Que ele era muito esquisito lá dentro. E esse meme do que filme ruim. Mas ele era uma figura assim... Complicada, né, Leão? Ele era... Sei lá, acho que se fosse hoje em dia... Talvez ele nem entrasse. Pensando assim. Naquela dinâmica, né? Era um que eu... Não gostaria de relembrar nada dele. Verdade. A única coisa que ele fez... Eu acho bacana. Gosto também da Gleice. A única coisa de... Engraçadinha que ele fez ali... Foi a coisa do filme. Mas tem muitas pessoas que você para pra pensar... Que não combinam, né? Com o BBB assim. E aí você vai vendo a evolução que o programa tem... Nesses 25 anos, né? Porque, enfim... Tem que falar ali o tempo que ele vive, né? Enfim. É isso, gente. Vamos seguir. E vamos falar...